Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, de Márcio Mendes Livro da Editora Canção Nova. Leitura, Márcio Mendes Aos que sofrem em esperar A maioria das pessoas acredita em coincidência, mas a vida foi me mostrando que nada é por acaso, que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Não tenho dúvidas de que este livro é para você. Ele pode ter chegado em suas mãos de muitas maneiras, emprestado, ganhado, achado em algum lugar ou até mesmo comprado por você. Mas uma coisa é certa. Foi o próprio Jesus quem o colocou em suas mãos, porque o ama e se interessa por você. Há algumas coisas que Deus quer que você saiba. Ele o tem visto ocupado, com a cabeça sempre cheia. Também o tem visto algumas vezes triste e cansado. Deus quer falar com você. As coisas podem ser diferentes. Pode ser que muitas vezes você tenha dificuldades em escutá-lo, e por isso acaba acreditando que ele não ouve as suas orações. O Senhor tem coisas para lhe falar, perguntas suas para responder. Ele também quer escutá-lo. Se você quer que Deus o ouça, então procure escutá-lo primeiro. O Senhor quer fazer mais do que ouvir. Quer lhe dar uma prova do que Ele pode fazer em seu favor. Quer abastecê-lo com a sua graça. Esteja preparado, porque o que Deus tem para você vai além do que imagina. E antes mesmo de escutar este livro, você já terá feito uma experiência que superará suas expectativas. Deus é bom, e o que Ele tem para você é maravilhoso. Deixe que Ele lhe mostre. Não se trata de aprender mais coisas, e sim de fazer uma experiência. Você irá experimentar a Deus. De uma maneira diferente, mas muito concreta, você irá tocar o Senhor. Experimentará o que muitos chamam de poder de Deus, e que eu chamo de amor misericordioso do Senhor, que atua salvando e curando todos os que dEle precisam. Deus pode tudo. É Ele quem virá ao seu encontro. O que digo, não digo por mim mesmo. Foi o próprio Senhor quem nos assegurou. Eu vos darei um coração novo e um espírito novo. Deus está disposto a lhe fazer isso hoje. Eu tenho certeza de que Ele não falhará com você. Acredito que a sua vida jamais será a mesma, depois de tê-lo deixado agir em seu coração. Não se preocupe. Você verá com seus próprios olhos, como Jesus tem o poder de libertar de toda tristeza, do sentimento de vazio, e de devolver o sentido à vida dos que o buscam com fé. Eu mesmo experimentei. E tenho visto isso se realizar na vida de tantas pessoas. Uma vida completamente diferente, mais rica e mais feliz, é o que o espera. É o que Deus tem para você. Deus não desistiu de você. Havia um homem muito rico, que possuía muitos bens. Uma grande fazenda, muito gado, vários empregados. Tinha ele um único filho, que ao contrário do pai, não gostava de trabalho nem de compromissos. O que ele mais gostava era de festa, estar com seus amigos, e de ser bajulado por eles. Seu pai sempre o advertia de que seus amigos só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Depois o abandonariam. Os insistentes conselhos do pai retiniam aos ouvidos, mas ele logo se ausentava sem dar o mínimo de atenção. Um dia, o velho pai, já avançado na idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro onde ele mesmo fez uma forca. Junto a ela, colocou uma placa com os dizeres. Para você nunca mais desprezar as palavras de seu pai. Mais tarde, chamou o filho, levou até o celeiro e disse. Meu filho, eu já estou velho. Quando eu partir, você tomará conta de tudo o que é meu e sei qual será o seu futuro. Você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o dinheiro com seus amigos, irá vender os animais e os bens para se sustentar, e quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar. Quando você não tiver mais nada, vai se arrepender amargamente de não ter me dado ouvidos. É por isso que construí esta forca. Sim, ela é para você. Quero que me prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou um absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu, mesmo pensando que jamais isso pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu, e seu filho tomou conta de todas as coisas, mas como se havia previsto. O jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai, começou a chorar e dizer, ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os seus conselhos, mas agora é tarde, é tarde demais. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e ao longe avistou o pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava. A passos lentos, ele se dirigiu até lá. Entrando, viu a forca, a placa empoeirada e disse, eu nunca segui as palavras do meu pai. Não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez, vou fazer a vontade dele, vou cumprir minha promessa. Não me resta mais nada. Então subiu nos degraus, colocou a corda no pescoço e disse, ah, se ao menos eu tivesse uma nova chance. E pulou. Sentiu por um instante a corda apertar sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz caiu no chão e sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, diamantes, a forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia, essa é a sua nova chance. Eu o amo muito. Assinado, seu pai. Deus jamais desistirá de você. Ainda que a sua vida tenha chegado ao fundo, você não precisa de uma forca para resolver o problema. porque o Senhor está ao seu lado. Se um pai, depois de ter vivido tantas decepções e de ter seus bens esbanjados, é capaz de dar uma nova chance ao seu filho, quanto mais Deus vai lhe dar uma vida inteiramente nova se você quiser. Quem se afasta de Deus caminha para o desespero, mas quem o acolhe não será atingido pela desgraça. Deus já esgotou as joalherias do céu para lhe dizer que o ama e o perdoa. Esta é a sua nova chance. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-la. Alguns dizem que é uma loucura confiar em Deus, porém, não é uma loucura ainda maior confiar em si mesmo ou nos demais homens? O Senhor espera que você confie nele. A águia, quanto mais alto voa, mais perto fica do sol. Da mesma maneira, a alma. Quanto mais confia, mais unida está a Deus. Abra o seu coração e deixe-o agir. Você verá o Senhor substituir pelo seu amor, seus dons e sua graça, todas as pedras e espinhos que feriam seu coração e o faziam infeliz, expulsando a infelicidade. Afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não anela a utilidade alguma. diz a palavra de Deus no livro do Eclesiástico. Quando uma pessoa deixa de se sentir amada, ela começa a ser infeliz. A infelicidade é uma venda que colocada sobre os olhos impede-nos de perceber até mesmo o bem mais evidente. Eu sei da história de um homem que fez essa experiência. Ele caminhava à beira do mar, era noite, a luz estava cheia. Ele, porém, só conseguia se concentrar em suas insatisfações e pensava se eu tivesse um carro novo, aí sim eu seria feliz. Se tivesse uma casa melhor, seria feliz. Se tivesse um emprego excelente com um bom salário, seria feliz. Se encontrasse a mulher ideal, seria verdadeiramente feliz. E, distraído com seus pensamentos, acabou tropeçando em uma caixinha cheia de pedras. Ele foi jogando uma a uma as pedrinhas no mar a cada vez que dizia eu seria feliz se tivesse, eu seria feliz se fosse. Por fim, só restou uma pedra na caixa. Ele resolveu guardá-la. Quando chegou em casa, percebeu que se tratava de um diamante preciosíssimo. Eles simplesmente jogaram ao mar inúmeros deles, sem sequer parar para pensar. Assim fazem as pessoas que jogam fora os dias de sua vida em busca de ilusões. Infelizes, por não possuir aquilo que julgam perfeito e que pensam ser a causa de sua realização, desejam o que não têm e não valorizam o que Deus lhes deu. Se levantassem os olhos para o céu, se ao menos olhassem a sua volta e observassem, perceberiam que estão cercadas de tesouros e que muito perto está a felicidade. Os problemas e coisas desagradáveis que constantemente acontecem em nossa vida, Deus se serve deles para nos desprender deste mundo e nos colocar no caminho que leva ao céu e que sacia todos os nossos desejos. Cada dia vivido é um tesouro incalculável, valioso, insubstituível. Só você pode aproveitá-lo ou lançá-lo ao mar. A infelicidade cega, suja e envelhece a pessoa. Ela vai aos poucos apagando a chama da vida e amargurando os que a hospedam. Mas Deus pode expulsá-la. Quer que ele o faça? Será uma virada em sua vida. Só a água do Espírito Santo pode tirar as nódulas da tristeza e Deus vai derramá-la sobre você. Apenas confie e entregue o seu coração ao Senhor. Deixe-o enchê-lo com o seu amor. Não tenha medo do que vai acontecer. Será um grande abraço do Pai que recebe o Filho de volta em casa cheio de saudades depois de tanto tempo? E se a aflição for demais? Os mais limpos e belos dias só chegam depois de terem sido lavados e polidos por duras noites de chuva. As tempestades sulcam a terra, ferem-na, reviram-na, lavam e levam tudo o que é sujeira, o que é velho e de raízes fracas. Mas onde há tempestade? Sempre encontraremos vida, árvores robustas, solo verdejante e ares de limpeza. As provações são as tempestades do coração. Todas as vezes que nos depararmos com violentas chuvas de aflição, nuvens carregadas de tristeza e ventos de sofrimento, encontraremos corações lavados, polidos e abastecidos com a verde raiva da misericórdia de Deus. Depois da tempestade, Deus sempre faz despontar o sol de seu amor. Se por um tempo estivemos no escuro, não tardaremos em nos deliciar sobre o calor de seus raios. Por isso, se a aflição for demais e se você descobrir em sua alma um ninho de serpente com ovos de angústia, não se desespere, porque o sol não caiu do céu. Apenas está escondido atrás de algumas nuvens. Essas nuvens vão passar. Também a angústia vai se dissipar. Acredite, a tempestade não é o fim. Uma bela surpresa só tem sua graça se for preparada as escondidas. Assim, o sol oculto atrás das nuvens prepara longe dos nossos olhos um dia ainda mais belo, cheio de fecundo calor, alegre por tantas cores e distintos perfumes. Se Deus por um momento lhe pareceu oculto aos olhos do coração, não pense que Ele se esqueceu de você. É que Ele também tem suas surpresas. Apressar certos tempos é estragar as mais belas surpresas de Deus. Confie, a resposta do Senhor nunca chega tarde demais. Se Ele tem demorado um pouco, é para que você o deseje e desejando-o, ame-o mais. A espera faz nascer a confiança. A confiança é mãe da amizade e os amigos de Deus nunca perecem. Vós que temeis ao Senhor louvai-o, porque Ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. Sempre tive dificuldades em esperar. Nas minhas orações, entregava situações nas mãos de Deus, mas não descansava. Mantinha a cabeça maquinando em busca de solução. Era, e por vezes ainda é muito duro para mim, simplesmente parar e esperar, acreditando que a situação receberá uma resposta da parte de Deus. Isso causava-me um sentimento de desconforto, insegurança e responsabilidade. Então eu descobri que há situações em que esse esforço é totalmente desnecessário e até prejudicial. Há um caminho muito melhor. Às vezes, tudo o que Deus quer de nós é que esperemos. Numa atitude de profunda confiança e prontidão para lhe obedecer. Percebi nessas horas que todas as manobras que eu fazia interferiam na ação de Deus e a atrapalhavam. Como é difícil largar depois de entregar. Mas se não largamos, Deus larga. São Vicente de Paulo dizia aos seus amigos que quando Deus quer que uma boa obra seja realizada, é melhor não mexer nela por algum tempo e não nos deixar levar pelos nossos impulsos naturais que querem a execução rápida dos nossos projetos de vantagens. Dar espaço a Deus. O atraso não dará prejuízos. Tanto menor a nossa parte ativa, tanto maior a de Deus. já imaginou um carro com dois volantes e dois motoristas? Não seria um carro, mas um desastre ambulante. Deus sabe que na direção das coisas cabe apenas uma pessoa. Ou é ele ou somos nós. É a carne ou o espírito. Por isso, se tomamos o combate em nossas mãos e lutamos somente por nossas próprias forças, Deus se sujeita a assistir a nossa luta. Não é má vontade da parte dele. O respeito à nossa liberdade o faz esperar. Quando o ferro é dobrado abruptamente, ele se parte. Para curvá-lo, é preciso tempo. Tempo de prepará-lo, de levá-lo ao fogo. Quando Deus pede um tempo, não faz por si próprio, mas por nossa causa, em virtude da nossa natureza. Em geral, as coisas mais belas e complexas levaram tempo para ser construídas. custa tempo construir um edifício. Muitos quadros demoraram anos para ser pintados, mas exigemos que Deus faça seus milagres nos segundos da nossa conveniência. Leva tempo converter um coração, leva tempo aproximar duas pessoas que se magoaram. É preciso tempo para curar a doença e fechar a ferida. Tudo nesta vida está sujeito a um tempo. Por isso, com a oração, planta-se a semente. Pela oração, cultiva-se a planta. E a confiança não nos decepcionará quando colhermos os frutos a tanto esperados. Se você tem rezado, confie. Sua oração plantou a semente. Oculta, ela germina no coração de Deus. Continue cultivando-a. Deus precisa apenas de um pouco mais de tempo para entregar-lhe a resposta. quando Deus demora e a dor aperta. É muito mais fácil para qualquer pessoa agitar-se e correr do que se aquietar e esperar. São poucos os que esperam sem se indignar contra as demoras de Deus. E é muito fácil descobrir os limites da própria paciência mesmo entre os que confiam, porque estes limites são muito curtos. conhecer a promessa na escritura que diz Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Faz bem ao coração. É confortável saber e sentir que estamos revestidos da proteção de Deus. Aqueles que se uniram assim ao Senhor colocaram-se debaixo de sua guarda. Esta união é uma aliança. Rompê-la é por-se novamente vulnerável. A questão é que muitas pessoas encontram dificuldade em entender e aceitar que estar sob a proteção do Senhor significa viver em completa obediência a Ele. Daí começam a imaginar se já não poderão satisfazer todos os seus desejos e seguir os próprios impulsos. Correm então um sério risco de se sentir sufocadas. Mas Deus sabe por que põe limites aos seus filhos. Ninguém melhor que um pai poderia dizer por que naquele momento tem o seu pequenino seguro pela mão. É assim que ele garante a sua segurança ajuda-o a manter o ritmo sustenta-o quando tropeça detém-o em situações de risco e o leva até que tenha firmeza no andar. O pior que se pode fazer é abrir uma brecha e romper essa proteção em nome da satisfação dos apetites e prazeres. Tentar escapar da vontade de Deus não é esperteza é desperdício de tempo e de força. E nossa força é tão grande quanto a nossa capacidade de esperar em Deus. Se você tiver paciência para aguardar que o Senhor o oriente em todas as situações da sua vida irá experimentar uma força um ânimo uma disposição que o manterão firme seguro e sereno. Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados mas capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Deus escolheu você desde o momento em que o pôs neste mundo e lhe conferiu o poder sobre todas as coisas que estão sob a sua responsabilidade. Ficar firme à espera de que ele manifeste a sua vontade e nos mostre por que caminho seguir é mais difícil do que agir. Mas os que assim permanecem confiantes à esperança comovem o coração de Deus e experimentam o seu poder. Experimentando atuam com o poder. Como é feliz o homem que se deixa dirigir por Deus e enfrenta corajosamente os problemas que encontra no caminho. É assim que se aproxima da meta dos seus desejos mais profundos. Quem escolhe essa trilha já é feliz a caminho. meu filho sofre as demoras de Deus espera com paciência a fim de que no tempo exato sua vida se enriqueça. Na dor permanece firme na humilhação tem paciência põe tua confiança em Deus e ele te salvará diz a palavra de Deus no livro do Eclesiástico. A espera causa um sofrimento e talvez você já tenha chorado muito mas está escrito a respeito de todos aqueles que passam por grandes tribulações que é o próprio Senhor quem os espera para enxugar-lhes todas as lágrimas dos olhos. É importante fazer dessa verdade uma experiência viva e respirar fundo enchendo o coração de esperança porque sem esperança nada se faz. quando vemos alguém se levantar sorrir de novo acreditar a ponto de parecer que renasceu é que ele provou o calor e a doçura da esperança. Há mais pessoas desesperadas do que problemas sem solução. Existem certos venenos em animais peçonhentos que não matam mas mantêm a vítima em total paralisia assim não podem escapar nem mesmo se defender. Também é assim quando se perde a esperança tudo para. Fica-se impotente ante as dificuldades da vida mesmo das mais simples. Não importa o tamanho do problema há sempre uma possibilidade e sempre haverá. Não importa o tamanho do problema há sempre uma possibilidade e sempre haverá porque Deus é amor e nunca abandona os seus. Diz a palavra do Senhor do alto estendeu a sua mão e me pegou e retirou-me das águas profundas livrou-me do inimigo poderoso dos meus adversários mais fortes que eu investiram contra mim no dia do meu infortúnio mas o Senhor foi o meu arrimo pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. Se o que você busca é a sua salvação a palavra não não existe para você insista Deus dará o que você pede seja atrevido na sua oração e Deus o transformará de pessimista em otimista de tímido em audacioso de acanhado de espírito em homem de fé a oração é uma arma que devemos ter sempre em mãos para nos defender nos momentos de perigo e uma ferramenta para recolher o bem de que estamos necessitados talvez a esperança seja o primeiro grande milagre de que muitos precisam há coisas que só ela consegue fazer como reconstruir um lar ou ressuscitar um coração já ouvi muitas vezes alguém dizer enquanto a vida há esperança mas quero fazer um trocadilho no qual eu acredito mais enquanto a esperança há vida Deus um dia vai ressuscitar o nosso corpo porém o nosso coração ele pode quer ressuscitar hoje mais precisamente agora algo vai mudar em sua vida acredite dessa vez será diferente esperar é continuar acreditando apesar das frustrações pelas vezes em que você acreditou e as coisas não aconteceram como esperava esperar é acreditar que amanhã será melhor e de fato será quem age assim faz Deus estremecer ele é incapaz de resistir a uma pessoa que continua acreditando que ele a socorrerá e quando a atender vai levar em conta todas as vezes que ela tentou e tentou e tentou sem obter resposta alguma então a sua graça lhe será tão grande que a alegria mal caberá em seu coração e todos verão que a sua luta não foi em vão não há bem tão grande que Deus não nos possa conceder nem males tão terríveis dos quais ele não nos possa livrar Jesus pode libertar você de qualquer estado de prisão espiritual e de todo espírito de morte é ele quem tomando a sua mão lhe diz aqui e agora o que disse aquela menina morta em sua cama eu ordeno-lhe levante-se Deus nos ajuda na hora certa quando nós fazemos o que podemos num dia frio escuro de inverno dois meninos patinavam tranquilamente sobre um lago congelado mas um gelo se rompeu e um deles foi tragado ficando preso sob a densa camada quando seu amiguinho o viu morrendo congelando aos poucos arrancou dos pés rapidamente um dos patins e pôs-se a bater no gelo com todas as suas forças e o mais rápido que podia o gelo quebrou e ele mesmo pegou pela gola o seu coleguinha e o tirou de lá os salvavidas não conseguiam entender como ele fora capaz de realizar aquilo e lhe perguntaram como você conseguiu quebrar esse gelo você não tem nem tamanho nem forças pra isso é impossível mas um velhinho que assistiu a tudo comentou eu sei como ele conseguiu curiosos insistiam que lhes dissessem como respondeu o velho é muito simples não havia ninguém por perto para lhe dizer que ele não conseguiria se você fizer o possível Deus fará o impossível você vai conseguir só precisa fazer o possível talvez você se ache sem forças é por isso que vou lhe revelar um segredo o segredo da força espiritual mas antes que tal fazermos uma oração pai amado as vezes eu me sinto tão sem forças que nem consigo rezar por favor senhor liberta-me desta prisão eu confio em ti senhor que pelo teu poder libertador e pelo poderoso nome de Jesus Cristo destrói em mim agora toda a força de desânimo e de desconfiança de tristeza e depressão de nervosismo e medo mágoas ressentimentos e falta de perdão liberta-me senhor de todo ataque do mal de tudo que me enfraquece espiritualmente e de todos os laços que me amarram em nome de Jesus pai querido eu sei que tu me amas e por isso peço-te que derrames em meu coração a tua força e domines a minha vida arranca de mim senhor todo obstáculo que me impede de receber a tua bênção eu rejeito de todo o coração eu renuncio de toda a minha alma a qualquer fonte de pecado que me tenha afastado de ti que a tua mão alcance todo desânimo fraqueza espiritual incredulidade depressão e desespero no momento exato em que me atingiram e os destrua libertando-me desses males e de suas consequências lava-me pai do céu no sangue de Jesus e purifica-me que caiam por terra agora todo o pessimismo sentimentos de fracasso rejeição medo infelicidade todo o negativismo e abra um espaço para o amor e a alegria de Deus em minha alma cura-me senhor de todas as lembranças que ainda doem eu creio que o teu Espírito Santo está varrendo todo esse mal para fora da minha vida abraça-me pai enche-me com teu amor e tua bondade com tua paz e alegria restaure em mim o amor e a salvação dá-me um coração que transborde alegria e gratidão do mais fundo de seu ser em nome de Jesus ó pai eu tiro hoje meus olhos dos problemas para colocá-los em Deus tenho muito mais motivos para louvar-te e agradecer-te que frustrações para me entristecer obrigado por me tirares de toda angústia e escuridão e me conduzires até a saída desta prisão porque nenhuma tribulação nenhum tormento é maior que a força que o senhor me concede agora obrigado pai porque por maior que seja o meu pecado maior ainda é o poder de Jesus meu salvador e meu senhor eu não terei medo não tenho motivos para esmorecer meu Deus me ama ele me socorre e me salva sempre eu te agradeço meu Deus porque não me abandonas no meio do meu sofrimento e não esqueces de mim nem mesmo quando mereço sei que tu senhor recolhe todas as minhas lágrimas e conta todos os cabelos de minha cabeça antes mesmo que chegue o sofrimento a tua bondade de paz já me preparou a ajuda que me fará vencer eu tenho um Deus que me ama e nunca me abandona que me segura em suas mãos e me levantará se eu cair o senhor é o meu rochedo minha fortaleza e meu libertador meu Deus é a minha rocha onde encontro o meu refúgio meu escudo e força de minha salvação minha cidadela e meu refúgio meu salvador que me salva da violência invoco o senhor digno de todo louvor e fico livre dos meus inimigos até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear mas aqueles que confiam no senhor renovam suas forças ele dá-lhes asas de águia correm sem se cansar vão para a frente sem se fatigar amém exercício espiritual durante um dia inteiro procure estar atento a todas as situações daquela situação que sempre acontece com você e que você já desistiu de tentar mudar antecipe-se imagine acontecendo novamente e reze por ela peça a Jesus que a transforme e que lhe dê forças para enfrentá-la com ânimo procure imaginar o que você vai dizer e o que vai fazer quando essa situação se repetir e quando ela chegar haja segundo o que Deus lhe mostrou as situações e pessoas à nossa volta mudam quando nós mudamos primeiro há mais alegria em dar que em receber escolha uma pessoa que você conhece e sabe que está perdendo a esperança procure dar a ela uma palavra de ânimo um gesto de carinho que a reanime se esta pessoa aceitar faça com ela a oração semelhante a essa que nós acabamos de fazer você verá que Deus lhe dará cem vezes mais qualquer coisa que faça em favor de alguém volte a interceder e a se alegrar pois isso será uma conquista de sua esperança vamos rezar juntos agora uma oração para todos os dias desta semana eu espero meu Deus confirme confiança que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor me dará a salvação eterna e todas as graças necessárias para consegui-la porque o Senhor que é infinitamente bom e poderoso prometeu isso a quem obedecer a seu filho Jesus e a sua santa palavra como eu estou disposto a fazer com a sua ajuda amém o segredo da força espiritual existe uma fonte de onde emana toda a força um lugar secreto de onde provém toda a energia espiritual é por não encontrar que muitas pessoas se sentem desanimadas e às vezes tem desejo de desistir de tudo mas a porta que encerra este mistério só pode ser destrancada por duas chaves que precisam girar uma após a outra a primeira chave quando tudo se pode suportar podemos suportar qualquer coisa quando nos sentimos verdadeiramente amados a primeira chave é a experiência do amor do Senhor e Ele quer colocá-la já em sua mão o próprio Senhor o envolve num abraço cheio de ternura Deus ama você e lhe oferece hoje mesmo a sua paz e o seu favor como prova desse amor o amor torna fácil o que é difícil leve o que é pesado o próprio Jesus revela descerá sobre vós o Espírito Santo que vos dará a força São Paulo explica essa força porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações todo mundo busca um amor que não decepciona e esse é o amor de Deus a primeira chave é encontrar esse amor Deus compreende o quanto é difícil acreditar no amor vivendo neste mundo em que estamos hoje traições demais quantas desilusões decepções ele viu quando traíram você quando feriram seu coração ele sabe que você tem medo de amar e de ser verdadeiramente amado agora que sabe o quanto dói sentir-se enganado assim como você há uma multidão que já não consegue abrir o coração ao amor do Senhor não só ao dele mas há amor algum Deus se compadece desse mundo sem fé e sem afeto só em Deus é que se encontra a alegria e só nele deve pôr sua esperança porque ninguém é inteiramente bom senão Deus só ele deve ser louvado sobre tudo e bendito em todas as coisas seão dizia o Senhor abandonou-me o Senhor esqueceu-me pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta diz a palavra de Deus não ter ternura pelo fruto de suas entranhas e mesmo que ela o esquecesse eu não te esqueceria nunca diz o Senhor quando meu filhinho se metia entre mim e minha mulher eu pensava que ele estava sentindo ciúme de um de nós dois até que percebi que o que ele queria era participar do nosso amor ser admitido entre nós é esse o amor que Deus derrama em nosso coração ele nos acolheu em seu seio e nos admitiu no meio de seu amor o mesmo amor com que ama Jesus por isso Deus não pode amar você mais do que já o ama pois faz isso com todo o seu amor um amor eterno e será assim até o fim até o limite extremo do amor Deus mostra seu amor nas coisas mais simples da vida vindo ao encontro das nossas necessidades amando-nos como precisamos ser amados e segurando-nos com laços humanos com laços de afeto o amor de Deus também é feito dessas delicadezas Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros e se inscrever no nosso canal